Deixa eu passar um produto. Tá pronta? Vamos, bordo e ready! Olá, meus amores, tudo bem? Eu queria abrir esse segundo vídeo do meu canal, agradecendo a vocês, por todo mundo que se inscreveu, todo mundo que assistiu, todo mundo que deu um like lá no primeiro vídeo. Gente, vocês me deixaram muito feliz, de verdade. E hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto um pouquinho mais sério, que foi um assunto muito pedido por vocês, que é o e depois? O e depois dessa história? O que foi que aconteceu comigo depois da partida do Alê? Como foi que eu lidei com as coisas? Como foi todo esse processo de superação até chegar até aqui? O processo de luto, gente, é um processo individual, é um processo muito dolorido, complicado e que passa por algumas fases. Eu vou falar aqui da minha experiência pessoal. Perdeu o Alexandre, pra mim, apesar de eu já estar acompanhando tudo o que estava acontecendo com ele, saber que aquilo poderia acontecer a qualquer momento, não deixou de ser um choque. Então, no dia que eu recebi a notícia, eu realmente entrei em estado de choque e fiquei, acho que uns dois dias meio atordoada. Eu lembro de dar entrevistas, mas eu não lembrar do que eu falei. E hoje, em retrospecto, eu lembro que a Graziella era outra naquela época. Era uma Graziella que ainda não tinha coragem de se apropriar das coisas que ela tinha feito em prol do Charlie Brown Jr., em prol do Alexandre. Eu ainda tinha vergonha de tomar crédito pelas coisas e eu ainda me sentia muito sufocada, muito soterrada, na verdade, por toda aquela dor. Porque, não desmerecendo a dor de ninguém, nem relativizando, o Alê era uma pessoa pública, era uma pessoa conhecida no Brasil, no mundo inteiro. E lidar com aquilo sendo massivamente falado nos meios de comunicação foi muito difícil. Tanto que eu parei de assistir televisão, entrar nas mídias sociais. Realmente foi um período muito difícil. Lidar com esse luto de forma pública, no meu caso, ainda teve um ingrediente muito difícil, que foi a crueldade como eu fui tratada pela mídia. Eu acho importante a gente falar que, hoje em dia, a gente está vivendo uma era das coisas rápidas, né? E a gente não apura fatos, a gente acredita nas notícias. Hoje em dia tem muita manchete que é pra você clicar e só entrar, que é o famoso clickbait. E nessas eu me tornei a vilã. Certos veículos falavam que ele tinha ficado triste, tinha entrado em depressão porque eu o tinha abandonado. Outros falavam outras histórias, mas sempre acontece essa culpabilização da mulher. E eu acho isso uma questão muito importante, que a gente tem que falar cada vez mais. Existiram outros casos. Recentemente houve a morte do rapper Mac Miller e a Ariana Grande, que teve um relacionamento com ele, foi massacrada, como se ela tivesse alguma culpa ali. Então eu acredito que a gente tem que entender que, em primeiro lugar, nós somos indivíduos, somos responsáveis pelas escolhas. Por mais que a gente tente, às vezes, ajudar e estar do lado, a gente tem que lembrar que aquela pessoa ali está fazendo uma escolha. e a gente não tem controle sobre essa escolha. Então, de repente, eu era uma pessoa que vivia ali, nos bastidores, sempre ao lado dele, trabalhando com ele. Nos últimos anos, vinha sofrendo desse problema dentro da minha casa, na minha relação com ele. E, de repente, estava lá a minha cara, em todos os lugares, como vilã, como possível causadora de uma situação. E foi de uma crueldade gigantesca, assim. Foi... me feriu demais, e não só a mim, como aos meus familiares. A minha mãe, a minha irmã, enfim, meu irmão. As pessoas da minha família não se conformavam, porque sabiam, naquela altura já sabiam, como é que as coisas tinham acontecido. E tudo que eu tinha feito para tentar evitar aquilo. Mas eu não tinha forças para me defender. Eu não tinha forças para entrar nesses sites, para chamar uma entrevista, porque eu estava tão fragilizada já, pelo que eu vinha passando com ele, antes da morte dele. Todo o processo de lidar com ele naquele estado de drogadição, que eu já estava no chão. Então, foi bem aquela coisa de você já, tipo, maltratar quem já está no chão. E eu não tinha forças. E eu preferi, foi uma opção que eu fiz, me fechar e ficar com os meus. Que, no caso, as pessoas mais próximas, minha mãe, minha irmã, meu irmão, e minha melhor amiga, Soraya, que eram as pessoas que tinham mais acesso a mim. Eu já estava num processo de depressão, antes da morte dele, muito profunda, porque a impotência que você sente ao lidar com um adicto, é muito grande. A gente sempre acha que poderia fazer algo diferente. A gente não consegue ainda ter aquela consciência de que a escolha é do outro. Então, a gente se martiriza muito, eu me martirizava muito. Apesar de saber, eu sabia que eu tinha feito tudo o que eu podia. Então, realmente, eu me fechei. E o que também ajudava essa situação toda a ficar pior é que tinham muitos fãs que compraram essa história da minha culpa, me cobravam, e me cobravam posicionamentos, me cobravam declarações, me cobravam postar fotos dele com textos emotivos e tal. E eu não queria fazer aquilo, porque eu estava lidando com a minha dor profundamente e à minha maneira. E esse processo durou quase uns dois anos. Eu fui entender depois que toda aquela raiva e aquela dor que eu estava sentindo, inclusive dele, era algo natural que fazia parte das fases do luto. No meu caso, por ele ser uma pessoa pública, aquilo se amplificava demais. Então, a minha defesa, Graziella, foi eu me fechar e eu pegar a Grazon, colocar numa caixinha e falar não, eu sou a Graziella, eu não quero mais ser a Grazon, eu quero me desvincular de tudo que diz respeito a isso, eu quero formar novas amizades, eu quero ter outros papos, eu quero ver outros lugares. E isso foi uma estratégia de defesa que eu usei para sobreviver aquilo tudo, porque foi uma enxurrada de agressões externas, né? A minha pessoa, enfim. E foi realmente muito difícil para lidar. E a solução que eu encontrei foi simplesmente negar. Foi um período extremamente difícil. Eu já vinha com uma depressão profunda antes da morte dele. E com a morte dele, é claro que isso se aprofundou muito. Eu só queria dormir, eu não queria sair da minha cama, eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. Eu não via mais realmente sentido em nada na minha vida. Eu falava assim para minha mãe, para minha irmã, mas eu vou acordar para quê? Para quem? Porque uma das coisas que um relacionamento como o que eu vivi, que era extremamente intenso, fez comigo, foi que eu só conseguia me enxergar através do olhar dele. Então, todo o valor que eu vinha em mim, que eu enxergava na Graziella, vinha através do olhar do Alê. E o Alê não tinha mais. Eu não tinha mais aquela referência. Então, quem eu era? Perder a referência de quem você é é uma coisa muito complicada. Até que um belo dia, a minha irmã, me vendo naquele estado, sentou comigo e falou, Grazi, não dá para continuar assim. A gente está muito preocupado com você. E aí caiu a ficha de que eu estava fazendo também pessoas à minha volta, pessoas que me amam, também passar um sofrimento muito forte. Também se preocupar comigo, porque eu tomava doses de calmantes, eu misturava remédios. Para mim, se eu não acordasse, no dia seguinte estava tudo bem. E poxa, que egoísmo, né? Que egoísmo da minha parte, fazer aquilo com as pessoas que estavam se preocupando comigo. Afinal de contas, tinha minha mãe, meus irmãos ali. E a irmã me chamou na xinx e falou, você tem que fazer uma terapia. Então, o meu primeiro passo nesse caminho de superação, que é um caminho longo e eu acredito que seja sem fim, porque o dia a dia mesmo, é uma coisa que a gente lida no dia a dia, foi ter marcado uma sessão de terapia. Então, eu fui para essa sessão de terapia, sentei lá, jogada e... realmente fui, falei, olha, eu vim porque a minha irmã me convenceu, eu não sei porque eu estou aqui, eu não tenho vontade de estar aqui. Ela começou a conversar comigo, a doutora Michele. Ela começou a despertar em mim algumas questões, algumas reflexões. E isso, gente, é uma jornada muito individual. As minhas questões podem não ser as mesmas suas, que estão aí do outro lado também, passando por uma situação dessa. O que eu acho que foi uma coisa certa, que todo mundo deveria fazer, sim, é procurar ajuda. A gente tem que querer. Graziella, como que foi a sua superação? Eu quis dar o primeiro passo. Eu podia ter virado para minha irmã e ter falado, não, eu não vou. E ter ficado na cama um ano, dois, e sabe-se lá o que ia acontecer comigo. Alguma coisa dentro de mim falou, não, vai. E aquele primeiro passo, mesmo que parecesse para mim tão sem significado e tão sem sentido, foi muito importante. Porque eu passei aí toda semana na terapia, e a cada semana eu levava questões para ela. E ela me dava tarefas, vai, vamos dizer assim, para que eu fosse aos poucos percebendo algumas coisas na minha vida, valorizando, conseguindo olhar para aquilo que eu tinha vivido de uma outra forma. E aos pouquinhos, nesses dois primeiros anos, foi o que me ajudou. Muito. Uma das tarefas que a terapia me deu foi fazer novas amizades. E para mim era assim, eu estava super fechada. Mas, como Deus é muito bom e maravilhoso, eu fui conhecendo pessoas que me apresentaram outras, eu me senti bem com elas. E essas pessoas foram me trazendo uma turma diferente, que não tinha nada a ver com aquele universo que eu transitava. Tinha outros papos, que era uma turma do esporte, era uma turma do dia, da saúde, da alegria, do bom astral. Realmente, a gente se abrir para outras pessoas é muito importante nesse processo. Porque você começa a sair um pouco do lugar onde você está e mudar um pouco o ponto de vista. E aí entra uma palavrinha muito importante na recuperação, que é a ressignificação. Aos poucos, a gente começa a olhar para aquelas coisas que machucavam tanto a gente com outro olhar. E a gente passa a dar outro significado para aquilo. Então, quando a gente começa a conseguir fazer isso, já é um outro passo muito importante. Mas tem que querer, a gente tem que estar disposto a isso. Porque, gente, ele tinha ido embora e eu fiquei. E eu tenho que viver. A vida está aqui, a vida está aqui para mim. De repente, eu não imaginava ainda na época escrever um livro. Hoje, eu vejo o quanto esse livro, ainda bem, graças a Deus, consegue ajudar outras pessoas, consegue levar um acalento, uma esperança, até uma nova forma de olhar as coisas da vida. Então, a gente tem uma missão aqui. Então, vamos viver até o dia que a gente tem que viver da melhor forma possível. Eu acho que isso é uma coisa muito importante falar. Mesmo para quem está aí desesperançoso, queira, mesmo que seja forçado, faça um esforço. Como eu sou batizada no catolicismo, mas me identifico muito com a filosofia espírita, eu ia em centros, tomar passe, fazia a minha meditação ao pôr do sol. A natureza sempre foi uma forma de ir muito forte de me conectar com Deus. Eu falo que a minha igreja é a natureza. Se eu estou no meio do mato, numa praia, numa cachoeira, é onde eu mais me sinto em contato com Deus, é nesses lugares, porque ali está a manifestação mais pura dele, da criação dele. Um exemplo mais óbvio dos ciclos, porque a natureza, gente, é nascer, brotar, dar frutos e morrer. E a semente daquele fruto vai criar outras árvores, outras plantas. Então, a natureza está ali pra ensinar pra gente de que a nossa vida aqui, ela é feita desses ciclos. Não deixava de ser também uma lição constante pra mim a respeito do que eu tinha vivido. E aí, de repente, eu já tinha recebido algumas abordagens de algumas editoras com interesse na minha história, mas eu não curtia o jeito que era esse interesse, até que eu recebi um contato do meu editor, o Bruno Porto, que é um querido. Beijo, Bruno. E a gente teve uma conversa onde ele me deixou muito à vontade pra eu fazer o livro que eu queria fazer. Eu falei, olha, Bruno, sinceramente, eu não sei se eu tô pronta, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas se eu puder fazer o livro que eu quero fazer, que é contar essa história de amor maravilhosa que eu tive, que tem problemas, que teve problemas, que teve altos e baixos, como qualquer outra relação, que é uma história de amor, que por mais que ele fosse famoso de um cara e de uma menina, como qualquer outra, se eu puder falar dessa história de amor e contar um pouquinho do Charlie Brown, porque afinal de contas da minha vida com o Alexandre, enquanto parceria e casal, sempre teve super atrelada, andou junto com o Charlie Brown Jr. E ele falou, ok, então escreve esse livro, Grazi. E nessa brincadeira, foram três anos até o livro ficar no formato que eu queria. O livro foi a minha melhor terapia, porque, gente, houve várias versões desse livro. E a primeira versão que eu escrevi foi horrível, eu falava coisas horríveis, eu estava muito machucada, eu estava muito magoada, inconformada, eu não entendia por que Deus tinha feito aquilo. Eu alternava momentos de muita lucidez com momentos ainda de muita revolta. e eu aprendi que o processo da escrita também passa por uma lapidação. E o que é importante nessa história toda foi que ele me ajudou nessa lapidação a fazer aquela coisa que eu falei lá no começo, que foi a ressignificação das coisas. Eu consegui, contando a minha história com ele lá desde o comecinho, que eu queria enfiar tudo para baixo do tapete, eu fui obrigada a resgatar toda aquela história de como tinha sido maravilhoso, de como tinha sido incrível toda aquela história, de como tinha sido rica aquela vivência toda ao lado dele, de como tanto eu como ele, nós crescemos como pessoas, como homem e mulher, como parceiros, como seres humanos. Todas as lições que a gente compartilhou, porque a gente passou por muitas coisas juntos, nós tivemos muitas primeiras vezes, primeira viagem de avião, primeira roubada, primeiro rolê no carro, do primeiro carro, o apartamento, enfim, e tantas outras coisas que a gente só passa a primeira vez, uma vez. Então, coisas tão preciosas e tão irretocáveis que eu tive que revisitar escrevendo o livro, tanto como também as partes difíceis, falar do temperamento dele difícil, porque o Alê, ele é um ídolo para as pessoas e a gente idealiza ídolos, ídolos são praticamente semi-deuses, só que ele era um ser humano, como eu, como você, como seu pai, sua mãe, seu parceiro, seu namorado, sua esposa, seu esposo, ele tinha as questões dele, eu tinha as minhas, e de vez em quando davam uns clashes, assim, a gente se desentendia, assim, a gente teve várias crises e eu precisei também olhar para isso. Quando você começa a formatar essa história e fazer uma linha do tempo, e eu olhei para aquilo e vi, nossa, quanta coisa maravilhosa, né, eu vivi do lado desse cara, quanta lição, quanto aprendizado, e eu fui conseguindo olhar para tudo que tinha acontecido com amor, com generosidade, porque eu acho que é importante a gente falar de generosidade, porque nós vivemos um mundo que cobra uma perfeição, assim, da gente, tanto na aparência física como no comportamento, tudo tem que ser perfeito, seu casamento é perfeito, sua casa é perfeita, seu corpo é perfeito, e isso, gente, é uma barca furada, é tudo mentira, eu estou aqui, posso estar bonita para vocês, mas meu cabelo tem um laquezinho, eu estou aqui maquiada, entendeu, e a gente quer ficar bonito para o outro, claro, mas a vida não é perfeita, nós não somos perfeitos, e esse ideal de perfeição que é cobrado de nós, gera uma pressão muito grande, e a gente tem que parar e falar, não, não, eu não aceito isso, eu sou como eu sou, e eu sou maravilhosa como eu sou, e a minha história é maravilhosa como ela é, isso, essa generosidade, quando você fala, pô, eu sou do caralho como eu sou, ele era maravilhoso como ele era com os defeitos dele, e se nós não fôssemos assim, não seríamos nós, quando esse olhar começa a mudar, e você olha com generosidade, e aí vem a gratidão de ter vivido tudo aquilo, o coração começa a ficar mais leve, você começa a, na hora que bate a saudade, como lidar com a saudade, a saudade, ela é minha companheira, gente, a saudade, ela é, a saudade, ela é minha companheira diária, e no começo, eu tinha bastante raiva dela, agora eu trato ela como uma amiga, porque eu consegui transformar essa saudade, numa companheira gostosa, de ter do lado, a gente sempre tem a escolha de como lidar com as coisas na vida da gente, ou a gente carrega a nossa bagagem como um fardo, ou a gente carrega como um adorno, então eu resolvi carregar como um adorno, resolvi aquilo, que aquilo ia ser meu estandarte, que aquilo ia ser o meu maior motivo de orgulho, de tudo, na minha vida, de eu ter me transformado na mulher que eu sou hoje, foi graças a tudo que eu vivi, as coisas boas e as coisas ruins, e aí que ficou um pouco mais fácil de lidar com essa saudade, eu tenho muita saudade, tenho saudade do meu amigo, porque em primeiro lugar nós éramos muito parceiros, nós éramos muito amigos, a gente contava tudo um para o outro, ele era o meu colo, eu era o colo dele, e realmente esse tipo de encontro é uma coisa muito difícil de a gente ter nessa vida, hoje eu vejo, hoje eu entendo, então ou eu escolho carregar isso como uma dor, como algo que me pesa e que me deixa para baixo, ou eu escolho carregar isso como, poxa, que bom que eu vivi isso, então hoje a saudade, ela vem com uma moldura bonita, ela vem brilhante, ela vem como se eu soubesse que ele está sempre, que ele continua do meu lado, só que em outro lugar, em outro plano, de uma outra forma, ele continua vivo dentro de mim, e dentro do meu coração, e falando em saudade, como a gente também está falando de luto e superação, foi um luto de todos nós, que amávamos ele, foi um luto do Brasil, foi um luto de cada fã, que até hoje sente falta de ouvir uma música nova do Charlie Brown, que até hoje sente falta de quando vai ter um disco novo, que até hoje sente falta de qual vai ser a nova do Chorão, o que ele vai aprontar, qual vai ser a gíria nova que ele vai criar, e para todo mundo, para essa nação, para essa família Charlie Brown Jr., se eu puder dar uma palavra de conforto para vocês, é gente, vamos ficar felizes por tudo que ele nos deixou, por todas as letras, por todas as gravações, por todas as imagens, daquele sorriso bonito que ele tinha, por todos os shows gravados, maravilhosos, por cada um que conseguiu ir, que pôde, teve o privilégio de participar de um show do Charlie Brown Jr., e sentir aquela vibe, para todo mundo que de alguma forma foi tocado pela obra dele, vamos celebrar isso, vamos ficar felizes e contentes que a gente tem isso dele, é difícil lidar com a saudade, mas, poxa, como é bom poder ter tanta coisa boa que ele deixou para a gente até hoje, para nos ajudar no nosso dia a dia, às vezes eu divido no meu stories, eu entro no carro, que não é o meu, porque eu não tenho, e às vezes eu estou num dia meio baixo astral e tal, e eu ligo e está tocando a música assim certa para mim, aliás, isso acontece muito comigo, e como é bom poder ter isso, já pensou se não tivesse isso? Então, vamos celebrar a obra dele, vamos celebrar tudo que ele foi, vamos celebrar o ser humano que ele foi incrível, o ser humano falho, imperfeito e maravilhoso ao mesmo tempo, eu acho que Alexandre Magno Abrão, o chorão, foi um cara que a gente nunca vai esquecer, e nessas, muita gente me pergunta, poxa, como é, como foi, você se relacionar com outras pessoas e tal, se foi complicado, se você sentiu culpa, não gente, eu sou muito bem resolvida com o que eu vivi com ele e com o que aconteceu, culpa é perda de energia, porque não muda o que aconteceu, o que eu posso dizer para vocês, que realmente assim, se envolver com outras pessoas, faz parte da vida e ninguém é igual a ninguém, eu acho que a gente pode sim, gostar e até amar outras pessoas, só que a gente vai amar de formas diferentes, é tipo um experimento de química, dois elementos que se juntam e dão um resultado diferente, então assim, cada um tem a sua vibe, quando aquelas duas pessoas se juntam, o que sai dali não vai ser diferente, porque nós somos indivíduos, nós somos seres únicos, então ele era único, eu sou única e eu com outras pessoas, lógico, vai ser diferente, acredito que a gente pode amar profundamente sim, depois, mas eu não acho que são amores semelhantes, acho que não tem como ser semelhante, porque nós mudamos, nós nos tornamos pessoas diferentes o tempo inteiro durante a nossa vida, faz parte do amadurecimento essas mudanças, então é natural que a gente ama as pessoas de formas diferentes, eu acho que vale a pena se abrir pra vida, assim, a gente tem que, a gente tá aqui pra viver, a gente tá aqui pra ser feliz, então não tem porquê você carregar o teu passado como um peso, carregar o teu passado como algo que só te traz dor, não, carrega o teu passado com orgulho, como algo que te acrescenta, e bora, bora viver, que a gente tá aqui pra ser feliz, bom gente, e diante de tudo isso que eu vivi, é claro que a minha visão de mundo mudou demais, hoje em dia, eu acho que julgar as pessoas por qualquer coisa, eu acho uma puta sacanagem, eu acho que a gente tem que parar de julgar as pessoas, a gente tem que aceitar as coisas como elas são, por mais difíceis que elas possam ser, eu acho que também a gente tem que aceitar a tristeza, sim, a gente tem que aceitar que a gente não é super-homem, que a gente precisa de ajuda, e saber pedir ajuda, e que a vida é muito bonita, e que a vida é muito rica, e que a gente tem que fazer dela o melhor que a gente puder fazer, se hoje a gente não puder fazer desse dia hoje, um dia feliz, amanhã é outro dia, gente, vamos tentar amanhã, como eu já falei aí numa live, do chão a gente não passa, entendeu? Então vamos tentar fazer o melhor que a gente pode fazer, essa vibe só vai voltar coisa boa pra você, eu acho que a minha visão de mundo foi afetada profundamente por essa experiência de forma positiva, hoje em dia, pra mim, ver um pôr do sol é um presente, eu andar de bicicleta na ciclovia, e eu sentir o vento na minha cara, eu me sinto viva, hoje em dia, dividir uma refeição com a minha mãe, com os meus amigos, com a minha família, é um presente, então olhar pra essas pequenas coisas que parecem tão banais e simples o dia a dia, como um grande presente, porque a vida é curta pra caramba. E gente, eu queria agradecer mais uma vez, do fundo do meu coração, a todo esse carinho que vocês têm, tiveram e ainda têm por ele, que vocês transferem pra mim, eu quero que vocês saibam que eu sou muito grata, por isso que eu sinto esse carinho de vocês, e é uma coisa muito importante faz muita diferença na minha vida, então eu quero que vocês saibam que eu sou muito grata por isso, de verdade. Bom, gente, esse é um assunto super profundo, então se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém acha que ficou faltando alguma coisa, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, eu também vou abrir lá no Instagram mais uma sessão de perguntinhas, lá vai ficar salvo no Destaque Perguntinhas, eu vou responder o máximo que eu puder. e eu tô adorando ter mais esse jeito de falar com vocês, a participação de vocês aqui, todo mundo que se inscreveu, os comentários, então se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e logo logo a gente se vê de novo. Até o próximo vídeo e um beijo. Partimos pra que assunto, já porque tá ficando difícil falar. lembra dela? O que é? Grazão.